Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 Estudando as revistas da CPAD com o tema Valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo Nós temos aí como comentarista da CPAD O pastor Douglas Batista Que é líder da Assembleia de Deus ali em Brasília, Distrito Federal Hoje estaremos estudando a lição de número 9 Que tem como título Ética Cristã e Planejamento Familiar Então nós sabemos que o ser humano Ele planeja, ele tem inteligência E essa capacidade que Deus lhe deu Vai fazer com que ele, antes de fazer alguma coisa Ele planeje Então ele vai fazer o plano segundo O que ele acha que pode executar Jesus falou sobre isso Quando o homem vai construir, por exemplo, uma torre, uma casa Ele faz uma coisa, primeiro ele se assenta e vai fazer as contas Se dá para fazer ou não Quanto vai gastar Se pode ou não gastar aqui Então ele vai fazer as contas Assim como a pessoa vai fazer uma casa Primeiro ele vai desenhar lá no papel ou na sua cabeça Ele tem lá quantos quartos, banheiros, né A cozinha onde vai ficar E faz um projeto ali, um plano Depois ele vai chamar aí um projetista Que vai projetar Fazer aquele projeto daquela casa Então Depois é que vai começar a executar Então Nós sabemos também que Quando o homem pecou Deus na sua presciência já sabia disso antes Então ele já projetou Ele planejou Ele criou um plano de redenção desse homem Um plano de salvação desse homem Então quando nós planejamos, né Isso vem de Deus Deus nos deu essa consciência, essa inteligência para nós planejarmos Agora o que nós temos que fazer é sempre quando planejarmos Seguimos a palavra de Deus Que quando mesmo nós vamos orar, por exemplo, nós temos que dizer Se Deus quiser Então nós devemos colocar sempre a vontade de Deus Em primeiro lugar Sabendo que sempre a vontade de Deus deve prevalecer Porque nós fazemos o plano E o que a Bíblia diz? Aí o executar O fazer com que aconteça Ou fazer diferente do que nós planejamos Do jeito dele Aí vai ser Deus que vai fazer do jeito dele Então o final É ele que vai colocar Porque às vezes nós podemos fazer um plano aí De ter um filho Mas Deus quer que a gente tenha três Às vezes nós temos um plano De termos três E Deus quer que nós tenhamos um Na Bíblia Na Bíblia pouquíssimas Raríssimas mulheres tiveram Mais de três filhos Vejam só A mulher de Abraão A mulher de Abraão Por exemplo A Sá Queria filhos Desejou filhos Mas só teve um Era estéreo Foi ter um Com 90 anos Depois dela Veio Isaac aí E o Isaac também A sua esposa Rebeca Não podia ter filho E só teve Dois filhos Isaú Jacó Depois nós sabemos também Que Jacó Aí a sua esposa Raquel Sua esposa amada Só teve também Dois filhos José e Benjamim Então olha só Dois filhos só Então veja bem Que na Bíblia Não existe Essa quantidade Vamos ver No Novo Testamento A Isabel Também era estéreo Só teve um filho Maria mãe de Jesus Teve Jesus E depois teve Quatro filhos E pelo menos Aí duas filhas Não cita aí O nome das filhas Cita o nome dos filhos Mateus 13,55 Está escrito isso Temos um exemplo Em Diana Que não podia ter filhos Também Mas veio Samuel E depois Ela teve outros filhos A esposa de Jó Teve dez filhos Depois morreram Teve dez filhos novamente Então Talvez a mulher Que mais teve filhos Aí na Bíblia Teve vinte filhos E sabemos que Eva Também teve Muitos filhos E nós podemos ver Que ela teve filhos E filhas Nós não sabemos Quantos Podemos também Imaginar que Eva Foi a mulher Que mais teve filhos Na Bíblia Mas nós não podemos afirmar Mas nós não podemos afirmar Quantos filhos Eva teve Mas se nós formos estudar Sobre a quantidade De filhos Na Bíblia De cada mulher Nós vamos ver Que não vai passar De três filhos A média Porque são raríssimos Todos os casos De alguma mulher Na Bíblia Que teve mais de três filhos Então veja só O importante é saber Que Deus Ele tem um plano Para nós E nós devemos fazer o que? Sempre Colocar o nosso plano Na mão de Deus E esperar De Deus O plano dele Para nós Que o plano dele É perfeito Então na Bíblia Existe esse planejamento Familiar? Não Não existe Porque as mulheres Na Bíblia Elas desejavam Muito Terem Muitos filhos Sempre os filhos Foram entendidos Como Bençãos de Deus Como Prêmio de Deus Herança de Deus Alguém poderia dizer Não Deus Eu não quero Sua herança não Não Deus Eu não quero Seu prêmio não Eu não quero Sua benção não Quem é O louco Que vai fazer isso? Então não existe Planejamento Porque a Bíblia diz Os salmos Diz o que? Que os filhos São como flechas No amal do valente E lá diz o que? Que feliz Bem-aventurado Aquele que enche A sua aljada De filhos O que que aljava? Aquela vasilha Que se colocava Nas costas Colocava ali As flechas dentro Na hora da guerra Você ia tirando Aqui as flechas E ia jogando Com o arco As flechas Ia tirando aqui E jogava Então quanto mais Filhos vai-nos Vamos lá Nós temos que apenas Fazer Nosso plano Não é normal Todo ser humano Faz isso Todo ser inteligente Faz isso Mas sempre dizer Se for da tua vontade Senhor Porque até para ir A algum lugar A Bíblia diz Olha Você diz Se Deus quiser Eu vou em tal lugar Então sempre até filhos Ah Eu quero aí Três filhos Se Deus quiser Porque se Deus quiser Que você tenha mais É bom você ter Obedecer a Deus Se Deus quiser Que tenha menos É bom Obedecer a Deus Então Não faça o seu plano E comece A forçar Que o seu plano Dê certo Do jeito que você quer Enquadre-se dentro Da vontade de Deus É o melhor a fazer Porque tem muita gente Matando os próprios filhos Para poder Cumprir um plano Que fez E na verdade A maioria dessas pessoas São pessoas Que tem condições Tranquilas De manter uma família maior São os que mais Fazem coisas erradas Contrariando o plano de Deus Em suas vidas Por incrível que pareça E o pobre Tanto faz ele ter muitos filhos Como ter poucos filhos Ele é pobre Não é a quantidade de filhos Que vai fazer ele ficar mais pobre Pelo contrário Quanto mais filhos ele tiver Menos pobre ele será Porque terá pessoas Para ajudá-lo Então é o contrário Que se pensa As famílias Numerosas Vai lá e pergunta Dificilmente Mas muito raro Você encontrar uma família Que tem muitos filhos E que estão passando fome Muito raro É mais fácil encontrar uma família Com poucos filhos Passando mais necessidade Por incrível que pareça E é o que a vida ensina Quantos mais filhos Quantos mais filhos você tiver Aqui vai dizer Quando vierem os inimigos Você tem muita gente Para defendê-lo E assim durante a vida Você terá sempre mais pessoas Para ajudar Se você for pobre Se a sua situação for difícil É muito pior ser pobre Sem muitos filhos Do que ser pobre Com poucos filhos Então você tendo muitos filhos Algum deles vai se formar Algum deles Vai se dar bem na vida Às vezes vai ser um comerciante Vai ser alguma coisa Então alguém vai poder ajudá-lo Imagina uma casa hoje Ah, nós temos aqui seis filhos Temos aí dois pequenos Mas temos aí já quatro trabalhando Imagina Então tem muita gente para ajudar Então é o lado que você tem que olhar Porque às vezes Nós vamos aí seguir na cabeça De feministas Que dizem que são donas Do seu próprio corpo A Bíblia diz assim A Bíblia diz assim Marido é dono do corpo da mulher Mulher é dona do corpo do marido E os dois são o que? Submissos a Deus Quem comanda tudo é Deus Nós não podemos dizer Que nós mandamos Somos donos de alguma coisa É Deus que comanda tudo Então se alguém for na cabeça Dessas pessoas Que vivem revoltadas Fazendo greves Gritando por aí Exigindo direitos E não sei o que Que são contrários A família Que a Bíblia ensina Como deve ser A Bíblia ensina Que a mãe Deve ficar em casa Cuidando dos filhos Educando os filhos Cuidando dos maridos Cuidando da casa Se a sociedade Hoje são criados pela TV São aí prostitutas Educando os filhos São pessoas com a vida Toda atrapalhada Que casam Descasam Às vezes Mais drogas Estão educando os filhos Hoje na TV O cinema O cinema O celular Os filhos estão sendo educados Assim Às vezes Por uma babá Que até Às vezes é uma macumbeira Uma feiticeira Que está ensinando coisa errada Está ensinando idolatria Para os seus filhos O crente Às vezes Colar uma pessoa Em casa Para trabalhar Nem sabe Como é que é essa pessoa O que a pessoa está fazendo O que a pessoa acredita Então veja só A educação dos filhos Tem que ser dada pelos pais E a mãe Deve cuidar Da educação dos seus filhos Mas aí O consumismo Não deixa Tem que comprar Um celular novo Todos Três meses Tem que comprar Carro novo Tem que comprar Casa e sofá E a cama é não sei o que E começa aí Um consumismo Doido Comprando, comprando, comprando Não tem dinheiro que chegue Aí precisam trabalhar Feito doidos O homem e a mulher Vivem mal Relacionamento péssimo Dentro de casa Relacionamento péssimo Com os filhos também E aí A família está desmoronada E quando a família Está desmoronada A sociedade está desmoronada Porque a sociedade Depende de uma família Equilibrada E é o que acontece Então nós Torcemos tudo Fazemos do nosso jeito E o que tem acontecido Tem acontecido Que nós estamos presos Dentro de casa E os assaltantes Os drogados Os marginais Estão soltos na rua Tem acontecido Que os filhos Não obedecem mais Os pais As famílias Estão aí Todas desajustadas Casamentos E mais casamentos Desfeitos Resultado Do nosso planejamento Sem Deus Nosso planejamento Sem educação Cristã Nosso lar Nosso texto Óbvio diz Em Salmos 127 3 Eis que os filhos São herança do Senhor E o fruto do ventre O seu galardão Então olha só Os filhos São herança do Senhor Fruto do ventre O galardão Então os filhos São aí Herança São prêmio Como é que você Vai dizer assim Eu quero pouco prêmio Eu quero Pouca herança do Senhor Na minha casa Eu quero pouca bênção Do Senhor aqui Inimaginável Não sabemos como A pessoa pode fazer isso É inacreditável Mas As pessoas fazem Verdade prática Diz Gerar filhos Ou não Não é só uma questão De planejamento familiar Mas um encargo Que abrange A obediência Aos desígnios Divinos Para a família Então gerar filhos Na verdade É o que? É obedecer A Deus Deus diz Crescei Multiplicai-vos Está lá Frutificai Multiplicai-vos É a ordem Que foi dada A Adão e Eva A ordem também Que foi dada Depois a Noé E a ordem Que é dada A nós E disse Crescei Cheito da terra A terra está cheia Não Eu estive viajando Agora três meses e meio Estivemos em Brasília Goiânia Niquelândia Águas Lindas Estivemos Lá em Joinville Lá em Minas Gerais Em Arvalho Estivemos em vários lugares Na estrada Às vezes andávamos Mais de 100 quilômetros Sem ver Pessoas Sem ver Uma casa Se quer Sem ver Um ser humano Se quer Está a terra Está muito vazia Imagina Que templo aí De matos E mais Mato 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 Ávores Mas árvores Ávores Ávores Nenhuma pessoa Terra Por todo lado do mundo Sem nenhuma pessoa Então a terra Não está cheia O que está sendo feito É o que? É a concentração De pessoas Em cidades Mas a terra Não está cheia Está mal distribuída A população E Para encher a terra De gente Olha Só se for No milênio E é Quando vai ter Mais gente na terra Vai ser durante o milênio Mas nós não estaremos Mais aqui Nós já subimos Fomos arrebatados Estamos com Jesus Na nova Jerusalém Então gerar filhos Não é questão De planejamento familiar Na verdade Gerar filhos É obedecer Uma ordem divina Acreditarmos Temos fé em Deus Porque ele diz Que cuida de passarinhos Cuida de plantas E mais gente de nós Então por que Que você está Preocupado com isso? A preocupação Exagerada Que está havendo Com comida Com roupa Com moradia Está tirando A fé das pessoas E Deus disse Eu cuido de você Estou com você O tempo todo Então nós temos Que acreditar em Deus Temos que viver Pela fé Acreditando em Deus Isso é uma coisa Terrível hoje Os próprios crentes Estão casando E dizendo Não queremos filhos Não o primeiro tempo Fazer não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Tem gente que não casa Preocupado Se vai poder sustentar a família Mas seu pai e sua mãe Casaram Tinha o que? Nada Então é preciso Parar com isso Ter fé em Deus Acreditar em Deus Agora Se você vai se casar E não quer filhos Então não se case Porque a função Primordial do casamento É a geração de filhos Imagine Se todo mundo Agora resolvesse Não quero mais filhos Como é que ia ser O mundo daqui A cinco anos Dez anos O que está acontecendo Por exemplo Na Europa Todos resolveram Ter poucos filhos E agora Não tem mão Não tem braço Não tem pessoas Para trabalhar Só tem que importar Pessoas Aí tem que pagar Um monte de aposentadoria E não tem gente Que pague Que trabalhe Para pagar isso Vamos a leitura Bíblica em classe Que está aí Em Gênesis Capítulo 1 Versículos 24 Até 31 Que diz assim E disse Deus Produz a terra Alma vivente Conforme a sua espécie Gado e répteis E bestas Feras da terra Conforme a sua espécie E assim foi E fez Deus As bestas Feras da terra Conforme a sua espécie E o gado Conforme a sua espécie Todo o réptil da terra Conforme a sua espécie E viu Deus Que era bom E disse Deus Passamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes Do mar Sobre as árvores dos céus Sobre o gado Sobre a terra E sobre todo o réptil Que se mostra da terra E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho e fêmeos Criou E Deus os abençoou E Deus lhes disse Frutificai E multiplicai-vos E enchei a terra E sujeitai-a E dominai Sobre os peixes do mar E sobre as árvores dos céus E sobre todo o animal Que se move sobre a terra E disse Deus Eis que eu vos tenho dado Toda a erva Que dá semente E que está Sobre a face De toda a terra E toda a árvore Em que há fruto de árvore Que dá semente E serve o zão Para o mantimento E toda a árvore Em que há fruto de árvore Que dá semente Serve o zão Para o mantimento E a todo animal da terra E a toda a árvore dos céus E a todo o réptil da terra Em que há árvore vivente Toda a árvore verde Lhe será para o mantimento E assim foi E viu Deus Tudo o quanto tinha feito E eis que era muito bom E foi a tarde e a manhã O dia sexto Glória a Deus Então Deus criou Todas essas coisas Primeiro criou a terra Fez a casa Para depois colocar ali O homem E o ser humano então Recebeu a ordem de Deus Para que ele frutificasse Multiplicasse Então não é apenas somar É multiplicar A cota é bem diferente de somar Então nós devemos Pegar essa ordem de Deus E obedecer Então a ordem é Encher toda a terra E isso não foi obedecido ainda E multiplicar Implica Em Geração de filhos De descendência Da geração Que vai vir Que é Depois da nossa Então as gerações Futuras Dependem de que? De cada um de nós Então não pode de repente Todo mundo falar Não vamos ter filho mais E aí o que vai acontecer? Acaba a raça humana Por acaso Estão querendo fazer Igual os homens sexuais A juntar homem com homem Mulher com mulher E aí? Quantos Filhos Quantos seres humanos Vai ter na terra? No futuro? Nada? Ninguém Daqui 100 anos Não tem ninguém Imagina Se todos os seres humanos Agora se tornassem Homens sexuais O que acontecer? Daqui a 100 anos Acabou a raça humana Não tem mais ninguém na terra Porque homem com homem Não produz vida Não produz filho Mulher com mulher Não produz filho Então acabaria a raça humana Então são coisas absurdas Ideias absurdas Que não tem nada a ver com Deus Nem nada a ver com a palavra de Deus Então não existe esse planejamento Familiar Na Bíblia Não existe Na Bíblia só encontramos mulheres Desejando filhos E desejando muitos filhos Chorando por isso Até brincando Chorando Lamentando E tem mulher até Caindo no desespero Dizendo Que é melhor morrer Do que ficar sem filhos Raquel diz Dá-me filho Se não morro Então isso nós temos na Bíblia Agora Na Bíblia dizemos Não quero filho Não tem Tem até caso De gente Que não quis filho E Deus matou Essa pessoa É que é o caso De Onan Então olha só Esse não queria filhos Não queria Suscitar filhos A mulher Do seu irmão Para gerar então A descendência Gerar aquela família E ele então Quando fazia o ato sexual Jogava na terra Então O sêmen O que Deus fez? Matou Porque ele estava matando Vidas Estava deixando De gerar vidas Então muito cuidado Com o que você está fazendo O que você está achando Com o seu plano Que você está fazendo Porque também Você deve saber Que a maioria das pílulas São formadas De vários Tipos de coisas E que entre Essas coisas Entre esses produtos Que são colocados Na pílula Existe ali Um produto Que é abortivo Então muito cuidado Porque você pode Estar matando Seus filhos Deus nunca mandou Você tomar pílula Então muito cuidado Crê em Deus Tenha fé em Deus Acredite Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar da sua família Deixa ele decidir Quantos filhos você vai ter Deus é todo poderoso Soberano Conhece você Sabe você Sabe sua vida Completamente Olha aí O Espírito Santo Mora dentro de você Sabe tudo Do seu respeito Acredite em Deus Confia nele Entrega para ele Seus planos E deixe ele fazer Do jeito dele E aí você vai estar bem Pode ter certeza Bom, nessa lição Então nós vamos estudar aí Parte 1 Conceito geral De planejamento familiar Tópico 1 Controle de natalidade Tópico 2 Planejamento familiar Depois na parte 2 Nós temos aí O que as escrituras Dizem sobre o planejamento familiar Tópico 1 A família E a procriação da espécie Tópico 2 Planejamento familiar No Antigo Testamento Tópico 3 O planejamento familiar No Novo Testamento Na parte 3 Nós temos aí Ética cristã E o limite Do número de filhos Tópico 1 A questão do fator De multiplicação Tópico 2 A questão ética No planejamento familiar Vamos ver a introdução Da lição Que diz assim O casamento Do plano divino Parece o pão O nascimento de filhos Nele Estão inseridos A criação dos filhos O sustento deles E todo o cuidado Indispensável Para o desenvolvimento humano Por conseguinte Dentre outros deveres do casal O planejamento familiar É importantíssimo Bom, importantíssimo Segundo o viver Do mundo Não é Porque Dentro da ética cristã Nós não podemos admitir Planejamento familiar Na Bíblia Não existe na Bíblia Lugar nenhum na Bíblia Jesus disse Planeje quantos filhos você quer Decida quantos filhos você quer Não existe isso na Bíblia Então na Bíblia Existe É sempre Alguma coisa favorável A você ter filhos E você desejar ter filhos Fazer plano É do homem É, mas o executar é de Deus Então Pode fazer plano? Pode É pecado fazer plano? Não Vamos ter aí Vamos casar Vamos ter três filhos É plano Agora sempre Se Deus quiser Tenhamos quantos Deus quiser Aí fica melhor Aí Deus se agrada Ah, vamos casar E não vamos ter filhos Isso é pecado É desobedecer Uma ordem de Deus Veja só Quer dizer Você acha Que não é pecado Não Nós vamos ter filho agora Não Nós vamos ter filho Não Mas não vamos ter um filho só Aí você está pecando Porque você está indo Contra a palavra de Deus Contra o desejo de Deus Você está confrontando Deus Você está retirando da sua casa Deus Se os filhos são bênçãos do Senhor Heranças do Senhor Como é que você vai dizer Eu não quero Então você vai dizer Eu vou casar Mas eu não quero Deus na minha casa Não Deus vai cuidar de você Quando você Se enquadrar dentro do plano de Deus Então Ele vai abençoar você Ah, você Que filho Ah, teve o primeiro Olha, Deus abençoou Deu um emprego bom Melhorou um pouquinho Meu salário Ah, nós tivemos outro Olha, Deus melhorou mais E assim por diante Deus vai cuidar de você Agora Dependa de Deus Entregue para Deus Sua vida Tome cuidado com isso Para você não estar Confrontando Deus Então Deus não criou O casamento apenas Para prazer sexual Vida de casal Não é só prazer sexual Então o princípio básico Do casamento É a criação de filhos Gerar filhos Agora Deus nos concedeu Ainda um prazer sexual Então a dádiva de Deus Agora Cumpra a sua parte Que é a própria ação Vamos ver então Na parte 1 Conceito geral De planejamento familiar Tópico 1 Controle de natalidade Tópico 2 Planejamento familiar Tópico 1 Controle de natalidade Não é planejamento familiar Mas procedimentos De políticas demográficas Com o objetivo De diminuir Ou até mesmo Impedir o nascimento De crianças Tais medidas São adotadas Pelos governos totalitários Para refrear O aumento da população No país Nesse caso Regular o número Dos filhos É visto como solução Para erradicar Os níveis de pobreza Bem como alternativa Para a preservação Do meio ambiente E o melhor uso Dos recursos naturais Por ordem do Estado O número de filhos É limitado A revelia Da vontade dos pais Para este fim São utilizados Métodos contraceptivos E até a esterilização Permanente Em países totalitários Ocorrem denúncias Do uso do aborto E até do infanticídio Como soluções Para o controle De natalidade Bom, primeiro Dizem que é porque Tem poucos recursos Naturais no país Porque existem problemas Econômicos E tal Mas interessante A China fez isso Muitos e muitos Muitos anos Continua fazendo Um controle de natalidade Então não é permitido Ter mais que um filho Agora Descobriu Que não é bem assim Não Por que? Conheceu Que o problema Na verdade É o tipo De governo Que tem lá Não é na quantidade De pessoas Que de repente Se tornou A potência mundial Com a industrialização De milhares Milhares de coisas Então se descobriu Que o problema Não era O número de pessoas O problema Era o governo Que governava Essas pessoas Então o que acontece O governo quer Ficar muito rico Viver de maneira Como se fossem Deuses Enquanto o povo É escravizado Humilhado Vivem Como escravos Desses governos Então nós damos Um exemplo aí Existem vários países Onde se faz Tudo para que as pessoas Tenham poucos filhos É um incentivo Muito grande E Muitos países Até matam Crianças Quando nascem São coisas Incríveis Que acontecem Então isso é um controle De natalidade Efetuado Por governos Em países Muitas vezes Às vezes Em tribos Indígenas Às vezes também Em comunidades Diversas Mas Tudo Com um egoísmo Praticado E sem Deus Na vida Dessas pessoas Porque não conhecem Deus Fazem isso Porque quando conhecem Não querem mais fazer isso E é interessante Que esses países Enquanto praticam isso Não conseguem Desenvolver-se Não melhoram Sua condição financeira E quando descobrem Que o problema É o governo E abrem As portas Para o nascimento De filhos Para o desenvolvimento Econômico Para a liberdade As pessoas Aí então O país Progride E a pobreza Vai acabando Então é inversamente Proporcional Olha aí Crescimento das famílias Significa desenvolvimento Enriquecimento Famílias pequenas Significa pobreza Veja só É isso que é A realidade Tópico 2 Planejamento familiar Diferente do controle De natalidade Que consiste em evitar O nascimento dos filhos Por meio do controle estatal A proposta do planejamento familiar É a de instituir A paternidade Maternidade responsável Trata-se de uma decisão Voluntária E sensata Por parte dos pais Quanto ao número Dos filhos Que possam ter Com dignidade No planejamento familiar Fatores diversos São analisados Tais como A saúde dos pais As condições da família A renda, moradia A alimentação O espaçamento de tempo Entre uma e outra gestação No contexto cristão Quanto ao número de filhos O casal deve buscar A orientação divina Por meio da oração Submeter-se a direção Do Espírito Santo E levar em conta O bom senso Romanos 14 21-23 Então o planejamento familiar É praticado aí Em muitos países Inclusive no Brasil O governo Por causa das aposentadorias Aí não quer mais Que as famílias Tenham muitos filhos Aí distribuem Camisinhas para todo lado Né E métodos Anticonceptivos Aí são distribuídos Né Fazem de tudo Ao invés de ensinar As pessoas Por exemplo Os jovens Que Deus diz Que eles devem se manter Virgens Até se casarem O que eles fazem? Distribuem camisinhas Pílulas E sexo livre Olha só Colocam pecado Para reinar E não Deus E os casais Inclusive cristãos Estão aí Seguindo planos aí Planejamentos familiares Sendo que Deus Nunca ordenou isso Nunca desejou isso Dizendo-se Irresponsáveis Estão sendo irresponsáveis O que está acontecendo hoje? Os muçulmanos Estão se aproveitando Disso aí E Aí vão para os países Cada um pode ter Quatro mulheres Cada mulher tem Quatro secos filhos Então eles vão se multiplicando E eles planejam Que com 20 anos Eles terão A maioria total Em todos os países Dominarão totalmente o mundo Com o islamismo Enquanto isso A igreja Está aí Evitando filhos Não querem filhos Querem viver se divertindo Ter que comprar muita coisa Não acreditam em Deus Não tem fé que Deus vai cuidar deles Dos filhos deles E aí já vai direito Já vai É uma geração Triste A pior geração De cristãos Que já houve Na raça humana É essa que nós estamos Hoje vivendo E vendo ali Geração que não gosta De oração Geração que não gosta De ler Bíblia Terrível Geração que despreza O jejum Geração sem fé Incrédula Geração que despreza Os dons do Espírito Santo Geração Que não adora a Deus Só se louva 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 Não tem adoração Que geração triste Cada professor Da escola bíblica Dominical Pode mudar isso Pode mudar essa realidade Acorde Comece a você Praticar isso Comece a orar Aí duas horas Três horas por dia Comece a ler Estudar a Bíblia Mesmo Pedir a revelação Do Espírito Santo Comece a praticar O jejum Busque a Deus Busque a presença De Deus Ore em línguas Ministre As pessoas A cura A libertação Partida do Espírito Santo Faça a sua parte Você foi chamado para isso Praticar O que você ensina Nós podemos mudar A realidade Que nós estamos vendo por aí Então nós estamos falando aqui Na ética cristã Então o crente Deve se comportar diferente As pessoas da sociedade Querem fazer O planejamento familiar Limitar o número de filhos Então Deixe eles para lá Fale a palavra de Deus Para eles Pregue o Evangelho Deixe que eles se convertam Agora Quem já é convertido Quem já é cristão Submeta-se A vontade de Deus Veja filhos Como bênçãos de Deus Veja filhos Como herança de Deus Calardão Prêmio de Deus Comece a ver As coisas Do jeito que a Bíblia diz E não do jeito Que seu pai diz Do jeito que seu patrão diz Do jeito que seu colega diz Nada disso Do jeito que a Bíblia diz Então se a Bíblia está dizendo Que os filhos são heranças Do Senhor São prêmio Então eles são Não lute isso Não lute contra isso Então peça que Deus Abençoe a sua vida A sua casa A sua família Esteja na sua casa Esteja na sua família Muito cuidado Você pode estar matando Seus filhos Com o que você está fazendo Então dentro do planejamento Familiar está havendo abortos Tantos abortos Tantos abortos Com a pessoa permitindo Como não permitindo Como os abortos Através de pílulas É aquele aborto oculto E estão ocorrendo E estão ocorrendo aí Várias coisas Antibíblicas Dentro desse planejamento Familiar Sem Deus Parte 2 O que as escrituras dizem Sobre o planejamento familiar Então o planejamento familiar Desde que não seja feito Por meio do aborto E meios abortivos Não contraria a palavra de Deus Bom, aqui o autor Da revista está dizendo Mas Não é assim Todo planejamento familiar Não tem apoio Na Bíblia Não existe isso na Bíblia Em lugar nenhum na Bíblia Se manda ter poucos filhos Planejar quantos filhos querem Não existe isso na Bíblia Na Bíblia Pelo contrário Vai falar Enche a sua aljala deles Ou seja Tenha muitos filhos E isso é que a Bíblia ensina E nós vamos ver as mulheres Na Bíblia Todas querendo filhos Então É o contrário Do que se diz por aí Então tome cuidado Porque às vezes a pessoa escreve E você acha que é Bíblia isso aqui Então foi uma pessoa que escreveu É o que ele achou Top 1 A família é a procriação da espécie Após criar o primeiro casal Deus o abençoou e disse Frutificai e multiplicai-vos E enchei a terra Gênesis 1, 28 Nesse primeiro mandamento O Senhor requeriu a reprodução do gênero humano Após o dilúvio Cuidado Cuidado Para que você não esteja lutando contra Deus Contra a palavra de Deus Note que esta é uma ordem universal Direcionada às gerações pré e pós-diluviana Repare que Deus não especificou Qual seria o fator multiplicador Nem quantos filhos deveriam ser gerados Por cada família Então ao lado de Deus é Frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos da terra Quantos filhos nós vamos ter? O tanto que Deus quiser Deus não disse Tenha um filho cada casal Tenha dois filhos cada casal Tenha três filhos cada casal Deus não disse Por que? Se ele está dizendo que é para multiplicar Multiplicar não é somar É multiplicar E se ele está dizendo que é para encher a terra Encher a terra A terra nunca foi encher Então devemos continuar multiplicando Não está limitado aí Deus não limitou o número de filhos Além disso o propósito do mandamento é único Homens e mulheres devem se reproduzir para encher a terra Então está bem claro? Homens e mulheres para encher a terra Encheu ainda? Não Então devem continuar se multiplicando Tópico 2 Planejamento familiar no Antigo Testamento Na antiga aliança a fertilidade era vista como uma dádiva Eis que os filhos são a herança do Senhor E o fruto do ventre o seu ganadão Salmo 127, 13 Neste contexto termos filhos é um sinal de benevolência do Altíssimo E sinônimo de fertilidade Salmo 127, 5 Aqui está dizendo que era Quando é que mudou isso? Jesus mudou isso? Então tome cuidado Não mudou não A palavra de Deus nesse ponto aqui Continua a mesma Filhos continuam sendo bênçãos Deixou de ser não Continuam os filhos sendo sinal de benevolência de Deus Do amor de Deus É premiação de Deus É herança de Deus Não deixou de ser não A estrelidade era motivo de discriminação 1 Samuel 1, 6 e 7 Veja só Um casal que não tem filhos As pessoas ficam admiradas Por quê? Porque é raríssimo Mas tem Mas quando se vai saber o motivo Se descobre Que esta mulher Usava método anticonceptivo Ela evitou filhos muitos anos E agora Quer filhos Não consegue ter Adquiriu doenças Veja só Então as pessoas Ficam tentando enganar os outros Ah não consigo ter filhos Foi Deus É Deus que quer que eu não tenha filho Onde é que está isso? Não Se Deus deu filho para uma mulher de 90 anos Filhos são bênçãos de Deus Ele quer abençoar todos nós Então Não vá jogar a culpa em Deus Por você ter evitado filhos Tomado coisas Para evitar filhos Muitos anos E agora está com problema de saúde Por causa disso O mais correto seria Se você não tivesse evitado filhos Você já teria os filhos Que Deus Quis que você tivesse Então o que você tem que fazer? Agora Peça perdão a Deus E peça a Deus filhos E Ele vai dar Todo lugar que nós vamos Nós oramos para as pessoas Que não tem filhos Para que eles tenham filhos E Deus tem atendido Deus deseja Que as pessoas tenham filhos Agora Você tem que reparar Para isso Peça perdão a Deus Porque você ofendeu a Deus Você lutou contra o plano de Deus A minha esposa Tivemos o primeiro filho Sete anos depois É que nós fomos orar Pedindo a Deus filhos E aí O médico disse que ela não podia ter filhos Nós fomos orar Tivemos dois filhos No espaço de um ano só Duas filhas Então tivemos três filhos Foram três Foram três cesarianas Porque também Ela tinha problema Para ter filho normal Mas olha só Deus nos concedeu Três filhos Três bênçãos Que nós agradecemos Sempre a Deus Por eles Ai de nós Se nós não tivéssemos Esses três filhos Maravilhosos Que nós temos Então veja só É preciso Que você Acredite em Deus Deixa Deus decidir Deixa Deus abençoar você E sua casa Não evite filhos Não faça isso Então se os filhos São bênçãos do Senhor E a pessoa não tem filho Então muitas vezes A pessoa vai falar Não, essa pessoa É maldostoada por Deus Por isso que não tem filho Vai sempre acontecer isso Acontecia no Antigo Testamento E acontece hoje também Provocava desavenças Como está em Gênesis 30 Um em dois Então ali Uma disputa Para ver Filhos Porque sabia que Filhos eram bênçãos E também E atraia o marido Então Raquel e Lia Ficavam brigando ali Para ver quem tinha mais filhos Usava até as empregadas Para que Jacó Tivesse filhos com elas Então foi uma briga ali Entre aquelas duas irmãs Na geração dos filhos Chegou ao ponto De Raquel dizer Dá-me filho Se não é bobo Então olha só Desejo De ter filhos Há que não existia Desejo de não ter filhos Nunca houve isso Então na Bíblia Nós vamos dizer sempre Desejo de ter filhos E o desejo De ter muitos filhos E era vista como vergonha Gênesis 30 e 23 Então era uma vergonha Não ter filhos E a mulher que não tinha filhos Desejo de ter filhos Vivia assim Oprimida na sociedade Mal falada Porque sabiam Que os filhos São bênçãos de Deus Ainda continua A sociedade Falando Sobre uma mulher Que não tem filhos Sempre a sociedade Vai olhar para aquela pessoa E fala Por quê? Será que ela não tem Comunhão com Deus? Será que ela não sabe orar? Não sabe pedir a Deus? Não confia em Deus? Não tem fé em Deus? Continua assim Em contraste a essa cultura As esposas dos patriarcas Foram estéres E sofreram muito Até que Deus Desabriu a madre Então veja só As esposas dos patriarcas Que coisa fantástica E maravilhosa Olha Todas eram estéres Olha aí Mulher de Abraão Sá Estéreo Mulher de Isaac Rebeca Estéreo Mulher de Jacó Amada de Raquel Estéreo Olha só Será coincidência? Não Foi preciso o quê? Um milagre de Deus Para que elas gerassem Por quê? Dessas mulheres Nasceram A nação de Israel Que é um milagre de Deus Uma nação De filhos Gerados por milagres Gerados espiritualmente Então esta família E desta família Que vai nascer Jesus A família do milagre Que vai gerar o milagre Então Sara concebeu Uma velhice Que gerou apenas um filho Isaac Gênesis 21 2 Ao casar-se durante 20 anos Isaac orou pelo vento de Rebeca E ela gerou dois filhos Jacó e Isaú Gênesis 25 21 Raquel Esposa amada de Jacó Após anos de espera Também concebeu Apenas dois filhos José e Benjamin Gênesis 35 24 Aqui principalmente O caso dos patriarcas Podemos perceber A intervenção divina Bem como o fator De multiplicação De família Para família Então olha só Que coisa interessante Aqui Foi preciso A intervenção De Deus Por quê? Porque Deus Quer que as pessoas Tenham filhos Então está Isso é simples Na Bíblia Aqui o autor Quis dizer Que Deus usou O fator de multiplicação Primeiro casal Ter um filho só Segundo casal Dois filhos só E depois Jacó Ter dois Então não adianta Querer Torcer A palavra de Deus Inventar coisa Existe isso Que Deus Ah Deus colocou Um fator de multiplicação Não sei o quê Pelo amor de Deus Não existe isso na Bíblia Não vamos inventar As coisas Para poder Colocar a Bíblia Dentro da nossa ideia Não vamos pegar a Bíblia E torcer Para caber Dentro do planejamento familiar Porque não tem isso na Bíblia Tópico 3 O planejamento familiar No Novo Testamento Na nova aliança A fertilidade também É exaltada Ao visitar Maria E anunciar sua gravidez O anjo lhe disse Salve a graciada O Senhor é contigo Bendita estou Entre as mulheres Lucas 1, 28 Na mesma ocasião Ao contar para Maria A cerca da gravidez de Isabel O anjo enfatizou Tua prima concebeu Um filho em sua velhice E é este o sexto mês Para aquela que era Chamada estéreo Lucas 1, 36 Isabel gerou um único filho João, o Batista Lucas 1, 59, 60 E Maria Após o nascimento de Jesus Gerou ao menos Quatro filhos e duas filhas Como está em Mateus 13, 55 e 56 Repare em ambos os casos A intervenção divina Bem como a diferença No fator de multiplicação De uma casa para outra Não existe planejamento Familiar no Novo Testamento Então isso aí é invenção É claro Então Isabel é estéreo Do mesmo jeito Que Sara era Que Rebeca era Que Raquel era Que Ana era E Deus fez um milagre Porque Deus quer que as pessoas Tenham filhos Então Isabel Com seu esposo Zacarias Tiveram um filho João Batista Já também na velhice Isabel Depois vamos ver Maria Que teve aí pelo menos Seis filhos Depois de Jesus Então ela teve pelo menos Sete filhos E agora as pessoas Dizem aí Igual o catolicismo romano Que quer imitar Maria Que Maria Então Tenha quantos filhos Maria teve aí Então Sete filhos Por que está imitando filhos? Por que querem poucos filhos? Se a mãe de Jesus Deus deu o exemplo aí Teve sete filhos Então você pode ver aí Tanto em Mateus 13 55 e 56 Como também em Marcos 3 31 Fala aí dos irmãos de Jesus Então veja só Que Pessoas que se colocaram Nas mãos do Senhor Desejaram filhos Deus atendeu Deus deu filhos E Deus deu filhos Conforme sua vontade E nós vamos ver Que na Bíblia Raríssimas vezes Nós vamos ver Alguma mulher Com mais de três filhos Então Você está preocupado A toa E se Deus Vai lhe dar Muitos filhos Vai lhe dar a condição De criar todos Esses filhos E será uma benção Pode ter certeza Quando Deus está No meio É uma benção Agora O que nós vemos Na realidade Não são tantos filhos Assim Para cada família A parte três Nós temos aí Ética cristã E o limite Do número de filhos Top 1 A questão do fator De multiplicação Top 3 A questão ética Do planejamento familiar Top 1 A questão do fator De multiplicação Quem se opõe Ao planejamento familiar Considera a limitação Do número de filhos Uma desobediência Ao mandamento De procriação Gênesis 1 28 E realmente É Lá diz Multiplicai-vos E não diz Para você Multiplicar Do jeito que você quer A Bíblia nunca ensinou isso Não existe na Bíblia Nenhum ensinamento Dizendo Tenha tantos filhos Não existe isso Então É bíblico É uma ordem de Deus Repetida duas vezes No Antigo Testamento Em Gênesis Então Quando começou A raça humana Adão e Eva Depois Quando Deus destruiu Essa raça humana Começou outra Geração Através de Noé Repetiu a mesma coisa Se tivesse Já De novo Tudo se acabava Deus daria ordem Para a próxima geração Que ia começar Tanto é que No milênio É uma nova etapa Na Terra E lá A geração de filhos Será Coisa tremenda Muitos e muitos filhos Serão gerados Por isso ensinam Que a mulher Deve gerar filhos Indefinidamente Não Ninguém está ensinando Que deve gerar filhos Indefinidamente Não Nós estamos ensinando Que as pessoas Devem ter tantos filhos Quantos Deus quiser Se Deus quiser Que ela tenha filhos Até os 50 anos É entre Deus E a pessoa E se Ele quiser Que ela tenha um filho só É entre Deus E a pessoa Só isso que nós queremos Que Deus Esteja no controle Que a pessoa Se coloque À disposição de Deus Para ter aquilo Que Deus quer Só isso Fé A Bíblia diz Que sem fé É impossível agradar a Deus Vivemos pela fé Só isso Nós estamos ensinando Nós estamos ensinando Que está na Bíblia Não existe na Bíblia Limitação de filhos Não Tem um versículo Na lição aqui Mostrando Deus Mandando ter tantos filhos Só um filho Dois filhos Três filhos Não existe isso na Bíblia Controlemos essa ideia A mulher Não é fé De todos os dias Veja só o argumento Que ele quer usar Que a mulher Não é fértil Todos os dias Pelo amor de Deus Nós sabemos que filho Se a pessoa Fosse ter filho Uma vez por ano É só um por ano Todo mundo sabe disso Mas nós não queremos Nem casos de mulher Que teve todo ano Um filho Vamos que ela parou De ovular Com 40 anos Começou a ter filhos Com 15 Não existe uma mulher Que teve filho assim A mulher que nós encontramos Que teve muitos filhos Foi a mulher de Jó Teve 10 filhos Depois esses 10 filhos Morreram E depois ela teve Mais 10 filhos Aí nós não vemos Outro caso Vamos até ver se achamos Mas este é o caso Que nós vemos Que a mulher que teve mais filhos Nós vamos ver na Bíblia Vários homens Que tiveram muitos E muitos filhos Como Gideão Por exemplo Mas com várias mulheres O Criador O Criador Graciou a mulher Com apenas 3 dias Férteis A cada mês Indicando que ela Não tem o dever De gerar filhos A vida toda É evidente Quem diz que não Por isso mesmo Nós estamos dizendo Confie em Deus Se são só 3 dias Que você tem a possibilidade De ficar grávida Durante um mês Inteiro Então Qual a sua preocupação Você Vai ter tantos filhos Quanto Deus quiser E pronto Nesses 3 dias Você pode ter sexo E não ter filho Quantas tem A vida inteira 4 sexuais E não tem filhos Deus não vai obrigar Você a ter filhos Deus quer que você Deseje ter tantos filhos Quanto Ele quer Só isso Ele quer estar no controle E já sabemos Que a maioria das mulheres Após os 40 anos Não engravida mais Outras até Após os 50 Então Deus limitou o treino Por que você está Preocupado então Em evitar filhos Deus sabe direitinho O que deve acontecer Como é que pode Ele controla tudo Deus não estimulou Qual deveria ser O número de filhos Portanto o mandamento De multiplicação É cumprido Quando o casal Gera um filho Pois eram Duas pessoas Agora passam a ser três Pelo amor de Deus Que conversa é esta Isso aqui É um ensino De que os casais Devem ter um filho só Isso é uma coisa Antibíblica Isso é um ensinamento Maruíqueno Não existe Isso na Bíblia Eu nem estou acreditando Que esse pastor Escreveu isso aqui Estou acreditando Que outra pessoa Talvez uma mulher Uma feminista Escreveu isso aqui Coisa absurda Ele está afirmando Aqui Ensinando Que os casais Devem ter um filho só Está bem claro aí Deve-se também Entender que a ordem De procreação É geral E não específica Ou seja Deus ordenou A reprodução Da raça humana E não a reprodução De cada pessoa Mas veja só Só pode haver Reprodução Se tiver um casal E Deus ordenou Casou Deve ter filhos A ordem é Multiplicados É ordem de Deus Casamento Tem que ter filhos Por quê? Porque se o casal For obediente a Deus O casal vai desejar Filhos E Deus vai dar filhos A reprodução Só pode ser Do casal mesmo Uma pessoa Só não reproduz Do contrário Os solteiros E os viúvos Primeiro a 47 e 8 Os eunucos E os casados Estés Estariam em pecado Olha só Os argumentos Que essa pessoa Está usando Que eu já estou acreditando Que nem é Esse pastor Que escreveu Veja só Se a pessoa Não é casada É evidente Não pode ter filhos É Coisa mais evidente Que existe Então se a pessoa Decidiu por exemplo Como Paulo Servir a Deus Exclusivamente Entregar sua vida Para Deus Fazer a obra de Deus Ele não quer filhos Não vai ter filhos Pronto Não casou É evidente A pessoa Ficou viúva Não se casou de novo É evidente Não vai ter filho mais O que que isso Prova Planejamento familiar Pelo amor de Deus Vamos Ser Sensatos Inteligentes E se fosse Pecado Não procriar Até a privação Sexual Voluntária Autorizada Nas escrituras Estaria em contradição 1 Coríntios 7,5 Olha só Outro disparate Aqui Ali na Bíblia Está falando Que eles O casal Quando estiver Orando Ou jejuando Então nesse dia Não haverá sexo Os dois combinaram Nesse dia Não haverá sexo O que que isso tem a ver Com planejamento familiar Pelo amor de Deus Que argumento triste Tem nada a ver Com planejamento familiar Aqui não está falando De evitar filhos A Bíblia não está Apoiando nada disso Aqui está falando De oração De jejum Decidiram ter sexo Pelo amor de Deus Não vamos inventar A Bíblia Não vamos querer Torcer a Bíblia E colocar dentro Do que nós queremos Empurrar na cabeça Das pessoas Desse modo O fator de multiplicação Depende da vontade Do Senhor Para cada família Então o número de filhos Depende de Deus Para cada família Então por que Fazer planejamento Por que tomar pílula Usar camisinha Fazer vasectomia Por que operar Mas não tem mais filhos Aí a mulher Se depende de Deus É Deus que está no controle Por que estão usando Métodos Para não ter filhos Por que estão incentivando Planejamento familiar Se é Deus que está no comando Tópico 2 A questão é Acho que é o planejamento familiar Planejar não é pecar Cristo falou Positivamente O planejamento Do construtor E do rei guerreiro Lucas 14 28 a 32 Então planejar Não é pecado Qualquer um pode planejar Pecado é Querer planejar Sem Deus Querer planejar E falar É do meu jeito Deus não se mete no meio Aí é pecado Então Jesus está falando De um construtor Construindo um prédio Uma torre Então ele vai se sentar Fazer os cálculos Assim também Todo ser humano Vai se casar Nós vamos ter tantos filhos E tal Todo aquele planejamento Queremos uma casa Tantos quartos Tantos maíros Cozinha Planejamento Pode planejar? Pode Mas sempre Dizendo Deus Que a sua vontade Seja feita Deus Então Tiago plano tem que ser desse jeito. Eu quero que sua prova tem que ser desse jeito que eu quero. Não faça isso não. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. Tiago 4, 2, 3. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo, bem como é egoísmo do homem não gerar filhos para fugir da responsabilidade. No entanto, posso tergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho, para melhor acolher mais uma criança, não são pecados pois as escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem da sua família. Primeiro, Timóteo 5, 8. Outra coisa aqui, um disparate, coisa absurda. Aqui está dizendo que o casal, então, se casa e vai dizer, não posso ter filha agora, não podemos ter filha, nós vamos querer filha agora. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é achar apoio para isso na Bíblia? Não existe. Se o principal motivo do casamento é a própria ação de filhos, como é que a pessoa vai casar e dizer que não quer filhos? Nós não vamos fazer um plano. Primeiro, nós estamos aqui ganhando pouco e nós vamos primeiro comprar a casa, não sei o quê. Não existe isso na Bíblia, não. E eu duvido que o escritor dessa revista, quando casou, fez assim, ou o pai dele, a mãe dele, duvido. Quando a pessoa casa e está em intimidade com Deus, a primeira coisa que ele quer é filhos. É o desejo do casal, que é filhos. Claro que o contexto social era outro, que o contexto hoje, pelo amor de Deus, na sua época, também se achava que o contexto era diferente. Hoje está mais fácil ainda. quando meus pais casaram, quando nós nascemos, nós tínhamos aí no Brasil umas 500 doenças. A gente sofreu muito, não tinha remédio, passava dificuldade tremendo. Morreu nenhum, não. Minha mãe teve seis, morreu nenhum. Nunca ninguém passou fome, ninguém não passou fome. Então, não invente não. Os pais hoje, os próprios pais, estão dizendo para os filhos, olha, vai casar, não tem filho não. E ele casou, pensou nisso? Olha, você não tem condição, agora não sei o quê. E ele casou, tinha o quê? Nada. Então, os próprios pais, estão ensinando os filhos a fazer coisa errada, a pecar, a não ter fé. Coisa absurda o que está acontecendo hoje? E dentro da igreja que nós estamos falando. Agora, o que deve ser explicado é que não pode cair no consumismo. As pessoas estão se casando e caem no consumismo. Querem comprar, 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 ficar devendo, 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 devendo. E aí diz, não podemos ter filho porque nós temos muita coisa para pagar. como é que Deus vai ajudar para abençoar você, te dar um emprego melhor, um salário melhor, se você não obedece a Deus, se você retirou Deus da sua casa, da sua vida. Não adianta só ir para a igreja e ficar transgredindo a palavra de Deus. Palavra sempre se faz necessário consultar a vontade soberana do Senhor em tudo. Mateus 6, 10. Olha aí, ele fala uma coisa contrária à Bíblia e depois fala outra a favor. Fica complicando as pessoas. Então, a vontade soberana do Senhor que deve ser feita. Ele é soberano, ele que manda, ele que comanda, ele está no controle de tudo. Confia nele, entregue a sua vida para ele. Deixe ele cuidar de você, da sua família. Mas obedeça a Deus e a sua palavra. Conclusão, o homem não pega pela simples limitação o espaçamento do nascimento de seus filhos. Peca sim. Aqui o autor está dizendo que não. Mas isso é por conta dele. não da Bíblia. Desobedecer a Deus é pecado. Ter falta de fé em Deus, que vai cuidar de você e de sua família, também é pecado. É duvidar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre-se disso. Você está desagradando a Deus com essa falta de fé. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. Também comete pecado aí. O cristão que consulta o Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera da sua família. Salmo 128, de 1 a 6. Olha só que coisa interessante. O cristão, então, que aceita a vontade de Deus quanto ao número de filhos que ele deve ter. se Deus der 1 ele aceita, se Deus der 2 ele aceita, se der 3 ele aceita, se der 4 ele aceita, se der 5 ele aceita. Olha, por que que a pessoa escreve uma coisa e não lê o que escreveu? E onde tem na Bíblia que alguém ficou satisfeito porque teve poucos filhos? Não foi Deus que limitou para minha intenção. Não existe isso na Bíblia, não. Nós vamos ver mulheres estériis, já velhas, aí teve um filho, um filho só. Aí sim, não podia ter mais filhos, esse filho já foi um milagre. Não quer dizer que Deus não imitou e disse, você só vai ter um filho. Não, não. A mulher nem podia ter filho. Então, Deus fez um milagre para que ela tivesse filho. Não vá torcer a palavra de Deus dizendo que é Deus que limitou para ter um filho só. todavia, ele rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Então, isso é evidente. Todo o anticoncepcional, toda a coisa que você vai fazer para evitar ter filhos, isso é pecado contra Deus. Você está rejeitando a bênção de Deus na sua família. você está retirando o Deus da sua casa. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com os moderninhos. As pessoas estão convidando hoje, pessoas para lá em palestras sobre família, os moderninhos que apoiam coisa errada. Apoiam o sexo oral, tem alguns que apoiam até o sexo anal, aí apoiam planejamento familiar. É, a Bíblia diz isso mesmo, que no final dos tempos as pessoas amontoariam mestres conforme as suas concupiscências, ou seja, seus desejos, suas ambições egoístas. Está acontecendo mesmo. As pessoas falam, aquele ali apoia a gente, vamos convidar esse. Não me chame não, não. porque eu vou ensinar a Bíblia, palavra de Deus. Não vou para te agradar não, vou para agradar a Deus. Bom, quem deseja nos convidar, nós estaremos aí com você. Basta entrar em contato conosco, aí está o nosso telefone, o WhatsApp, DDD99, o número do telefone, tem aquele 9, que agora todos os telefones celulares têm, depois 9152-0454. Esse é o nosso telefone, também o WhatsApp. Então, entre em contato conosco, para nós estarmos aí com você. Se você quiser entrar em contato por e-mail, então está aí, Henrique, L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva, Henrique Lhaz, arroba, hotmail.com. Então, entre em contato conosco, nós estaremos aí com você. Nós temos pouquíssimos compromissos durante esse ano, só temos um compromisso agora no mês que vem, mês 6, mês de junho, em Araguaína, e temos compromissos no mês de novembro. Então, mês de novembro não podemos marcar nada, porque no meio do mês nós estaremos nos Estados Unidos, já terminamos de fazer o passaporte, estamos agora providenciando a entrevista para nós estarmos nos Estados Unidos. Vamos fazer todo o possível. Se Deus quiser, estaremos. Se Deus não quiser, estaremos. E pronto. está aí marcado para nós estarmos lá. Então, durante o mês de novembro, nós estaremos em Barueri, estaremos também em Japeri, no Rio de Janeiro. E no meio do mês estaremos nos Estados Unidos. Então, mês de novembro não temos mais espaço na agenda. Mas todos os outros meses nós temos espaço na agenda. Então, você nos convide e nós estaremos aí com você. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja que eu vá de avião, está mais barato que o ônibus hoje, nós vamos. Se deseja que nós vamos de ônibus, nós vamos. Se deseja que nós vamos de carro, nós vamos. Tem problema. Então, você nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Nós esquecemos de falar aí, 29 e 30 do nove, estaremos em São José nos Campos, São Paulo, palestra de EBD, sábado e domingo, Igreja Evangelho que é sempre a Dias do Ministério em Belém, pastor Daniel Santos, o vice-pastor, eu, Cláudio Dei, superintendente da EBD, o pastor Gilberto e o vice-superintendente da EBD é o Diácono Sandro. Então, marquem conosco, nós estaremos aí também em sua igreja. Se você deseja que nós fiquemos durante um mês pregando várias igrejas do seu campo, como fizemos lá em Joinville, Santa Catarina, podemos fazer também. Então, você vai alugar aí, arranjar um lugar para a gente ficar durante um mês. Eu vou com a minha esposa, ficamos um mês inteiro aí e podemos visitar todas as congregações orando para Jesus curar. Lá em Joinville foram mil e duzentas e poucas pessoas curadas. Muitas aulas aceitaram Jesus, teve batismo, teve libertação, foi uma maravilha. E nós pregamos, ensinamos, fazemos palestras, aí você vai colocar para trás o que você deseja que nós façamos em cada congregação, aí dentro do estudo da Palavra de Deus, da pregação, do ensino. Nós damos palestras de EBD para professores, superintendentes, líderes, obreiros, palestras para obreiros também, fazemos palestras sobre missões, já fui missionário, Deus me abençoe, nós abrimos oito igrejas, também podemos fazer palestras entre assunto evangelismo, missão do lar, aquelas visitas nas residências, nas casas, já trabalhei muito com isso. Nós podemos também fazer palestras sobre donos do Espírito Santo, nós fizemos muito isso lá em Joinville, nas noites de vitória, lá nas congregações, ministramos muito cura, libertação, então fazemos esse trabalho também. Fazemos também palestras sobre escatologia, fizemos lá no Rio de Janeiro, há pouco tempo, palestras sobre escatologia, fazemos em vários lugares também. Então você nos convida e estaremos aí com você. Vamos orar agora? Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja ser curado, aproveite, nós vamos orar agora, receba a sua cura, receba o seu milagre em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe a Senhor essas vidas. Ah, lá são por festa, aí, mestre. Ó Deus, convida-os para a festa no céu, Senhor. Chama-os agora. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre eles agora, teu poder. que eles possam ser agora curados, libertos, que possam receber agora, Senhor, tua bênção poderosa, a salvação, a maior das bênçãos. Salva agora, Senhor. Vem sobre essas vidas, convence-os, ó Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. ajuda-os agora, Senhor, nessa hora, para mudar o destino, mudar o futuro deles. Em nome de Jesus, abençoe a pessoa. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, vem sobre essas vidas, Senhor. Eu ministro agora, cura, em nome de Jesus, solta essas vidas, toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus, solte-o agora. Você que está aí, com o bruscite, você que está aí, com a dor de cabeça, dor nos joelhos, nos pés agora, em nome de Jesus, solte-o agora. Toca, Senhor, em nome de Jesus, toca. Toca, Senhor, visite-os agora, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Olha aí, seus ombros, seus braços, vê se você não podia levantar, vê se pode levantar agora, seus joelhos, seus pés, vê agora, se a dor passou, se acabou, receba o teu milagre, creia, Jesus levou na cruz do Calvário, todas as nossas dores e enfermidades, toda doença e enfermidade, também nossos pecados, nossas maldições, tudo que era ruim, Jesus já levou. Creia nisso, e receba a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. humm, 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 Tchau, tchau.